Então, será que a sorte existe? Eu me questiono sempre sobre isso. Tem pessoas que nasceram com muita sorte, enquanto outras, nem tanto. Algumas pessoas, elas não precisam fazer nada, nada para que tudo de bom aconteça. Com outras pessoas, ocorre justamente o contrário. A gente sabe, a gente conhece, aliás, todo mundo conhece aquela pessoa que parece ser a mais sortuda de todas. Também conhece a azarada. Mas, afinal, a pergunta, ela continua. A sorte existe ou não? Esse livro, O Fator Sorte, ele fala um pouco ou tenta esclarecer essa ideia de que a sorte existe e beneficia alguns. Ignora outros. Então, eu vou comentar aqui as cinco características que podem ajudar a aumentar a sua sorte. Antes disso, se você gosta do tema, dá um like aí e se inscreve no canal, ok? É claro que não se trata de conselhos, de como cruzar os dedos, ou bater na madeira, fazer promessas, ou algum tipo de sacrifício na lua cheia. Então, ele começa o livro contando os muitos exemplos que ele mesmo pesquisou sobre pessoas que ele considerava curtos-surtudas e outras pessoas azaradas. Quais as diferenças entre uma e outra? E tira algumas conclusões. As cinco características fazem parte dessas conclusões. Vamos conhecer cada uma delas. Primeira característica é a estrutura da teia de aranha. Uma aranha tece muitas teias para pegar as moscas. Quanto maior a teia, melhor será a sua refeição, claro. As pessoas mais sortudas são exatamente aquelas que se deram ao trabalho de formar uma rede de contatos bem grande. Um psiquiatra analisou as pessoas de sorte e os azarados. Ele acreditava que as pessoas de sorte têm o hábito de iniciar contatos amigáveis com frequência. São pessoas com magnetismo. E ele chama esse magnetismo de campo de comunicação. Atenção. O que é o campo de comunicação? Ele é feito de vários componentes. Expressões faciais, postura do corpo, tons de voz, escolha de palavras, maneiras de usar os olhos. Então, aumente suas teias de aranha e tenha uma comunicação aberta magnética. A probabilidade é que a sorte caia em uma dessas teias mais cedo ou mais tarde. Segunda característica, intuição. Intuição é um estado da mente que permite que o indivíduo sinta algo que parece ser conhecimento, mas não é totalmente. Não é confiável. É a capacidade de gerar palpites precisos e depois confiar neles. Agir conforme essa intuição seria ótimo para produzir o que chamamos de sorte. As pessoas de sorte têm essa capacidade em grau avançado. A intuição pode ser aprendida, pode ser desenvolvida. Como? Vamos lá. Existem várias formas. Eu vou postar aqui alguns vídeos sobre intuição. Mas, por enquanto, vamos entender que você desenvolve a intuição, dando atenção a qualquer sensação que você tenha, qualquer reação a alguém ou alguma coisa. Quer ver como a intuição funciona? Um amigo liga para você. Ele nem precisa dizer o nome e você já reconhece a voz dele. Como? Esse tipo de reconhecimento é uma espécie de palpite. É algo que você sabe, mas não sabe como sabe. O palpite é feito de dados que não podem ser trazidos para o nível consciente. Característica número 3. Audentes fortuna joviat. Tradução. A fortuna favorece os audazes. Dizem que essa máxima foi feita, foi cunhada por um general romano que tentava injetar ânimo nas suas tropas para a batalha. Isso significa que as pessoas de sorte tendem a ser audazes. Homens e mulheres tímidos, com raras exceções, têm menos sorte na vida. A ousadia ajuda a criar a boa sorte. Alguns dizem que os sortudos têm sorte porque não têm medo de assumir riscos com maior frequência. Ou seja, os sortudos assumem riscos o tempo todo e no final, de alguma maneira, colhem a sorte. Característica número 4. O efeito catraca. O que é uma catraca? É um dispositivo que permite que a roda gire somente para a frente. As pessoas de sorte sabem que é impossível saber para que lado a roda da vida vai girar. Isso pode levar a perdas e ganhos. Mas, se elas conseguirem sair dessas situações ruins rapidamente, elas vão descartar a má sorte muito rapidamente também, antes que ela se torne algo pior. Parece simples, mas as pessoas consideradas azaradas, elas não conseguem dominar esse talento. Azarados ficam durante muito tempo na catraca da vida. Às vezes, a vida inteira. Sem ir para frente, nem para trás. Você deve desenvolver uma compreensão clara de algumas razões pelas quais a boa sorte o iludiu. Um bom começo é aceitar que a sua ideia inicial estava errada. Como diz a música, dê a volta por cima. E, finalmente, a característica número 5. O paradoxo do pessimismo. É difícil de acreditar, mas as pessoas surtudas nem sempre são otimistas. A palavra sorte e otimista não estão necessariamente relacionadas. Pessoas com sorte não andam por aí super felizes, dançando e cantando. Na verdade, pessoas de sorte são pessimistas. E perder o pessimismo seria perder a sorte. Alguns jogadores de sorte chegam ao ponto de dizer que só pensam em ganhar quando estão prontos para perder. Isso quer dizer que uma razão pela qual as pessoas de sorte são favorecidas é que elas nunca pressupõem que serão pessoas de sorte. Elas sabem que a fortuna é caprichosa. Um dia ela pode se tratar muito bem e no dia seguinte, não. Pessoas de sorte acreditam na lei de Murphy. Se algo pode dar errado, ele dará. Isso quer dizer que você não deve acreditar que a sorte estará sempre por perto. Mas ficar de olho aberto no que pode dar errado. Um resumo então das cinco características seria esse. Uma pessoa de sorte, ela sempre deve fazer sempre muitos amigos, desenvolver uma intuição sobre pessoas e acontecimentos. A ousadia é a arma dos sortudos e obrigue-se sempre a andar para frente. E preste sempre atenção no que pode dar errado, porque algumas vezes dará. Bom, esse é realmente um paradoxo que está aqui no livro. Se você gostou, chegou até aqui, vai lá, dá o teu like, comenta se você já teve muita sorte ou muito azar na vida.